Música Contem as ruas Sentem, relaxem, curtam o céu azul e... Me deram da Actilus! Torre, por favor, responda. Permissão pra mudar minha roupa de baixo. Aí, amigo. É melhor a gente pegar aquele... Terror da Actilus. Essa foi boa, amigo. Vamos subir por aqui. Não! Estamos no mesmo time! Agora sim! Dez perfeito! Dez perfeito! Ow! Vamos lá, vamos acabar com esse daqui Tá bom, é hora de esmagar esse frangote dáctilo Entendido, amigão Tudo bem aí em cima, Elion? Ah é, tá tudo ótimo E por aí, tudo tranquilo? Beleza, ele tá na minha cola, tá pronto? Ah, pode pisar fundo Cinco, quatro, três, dois, um Vai, vai, vai! Não se preocupem comigo, eu só tô levando meu protossauro pra passear New News! Pegadas de dinossauro foram avistadas em Hot Wheels City E aí? E aí? E aí? E aí? Esse foi o nosso melhor tempo Que diabos! Nós temos que ver isso Vamos nessa! Vamos fazer isso! Aí está! Vamos voltar! Olha quem criou a máquina do tempo na sua própria cela Ah, outro dia perfeito em Hot Wheels City O que foi isso? Ah, isso não é bom Ah, nojento! Uma coisa eu odeio, melecas Especialmente as verdes Hora de finalizar o trabalho O tiro saiu pela culada É hora das grandes armas Subam a bordo Subam a bordo Xerife, alavanca! Não! NOOOOOO! Vocês vão ter que fazer mais... Eu vou pra... Ai, minhas costas! A CIDADE NO BRASIL Ei, quer saber? Dessa vez eu vou sozinho! Deixa comigo! Xerife, temos um problema grave! Ai... Ah! Oof! 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 Problema grave... Confirmado! Ei, o que é esse mau humor? Talvez você precise se mexer um pouco. Não está dando certo. Temos que atacar por mais ângulos. Temos que atacar por mais ângulos. Temos que atacar por mais ângulos. New news! A fúria do T-Rex já terminou! Aê! Acham isso mesmo? Podem esperar! Aguardem! Aguardem! Hot Wheels City New news! New news! Os carros estão destruindo tudo por onde passam. Mas por quê? Nosso xerife vai resolver o caso. Delegacia de Polícia Não estou com uma boa sensação. Sim, deve ser por isso. O que ele quer com todas essas peças e com tanto combustível? Deve te contar, irmão. Nunca cheguei a velocidade máxima. Nem eu, irmãozinho! Vamos cair! Segura! Chegaram bem na hora! Peguem eles! Ah! 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 É, a gente sim sabe o que fazer. Então vocês peguem problemas? Olha só o que eu trouxe pra vocês. Ai, eu poderia fazer isso, Tito? Você consegue, xerife! Irmão! Não! 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 É! Não! Eu me amo soldar! Acabei de fazer um curso online, que é bem relaxante! O quê? Mas não foi nada disso! Eu tava lá! Não tão urgente! Nós estávamos lá e foi exatamente assim que aconteceu! E agora, a cidade de Hot Wheels decidiu entregar ao Chase e ao Elliot a nova garagem Ultimate! Ah, esse café tá bacante! Ah, para! Sem essa! É, tem essa! Mas mesmo assim, sem essa! Sem essa? Cadê a minha garagem? Vocês não teriam que celebrar sem as minhas feras robóticas! Pode encher! Muito bem! Vamos descobrir quão alto é esse lugar! Espero que não muito! Tenho medo de altura! Mal posso esperar para ver a cara deles quando eles se encontrarem com esse cara! Quer dizer, não exatamente com esse cara, mas esse cara depois dele ser robotizado! Aureola? Confere! Poder dos Hot Wheels? Confere! Pedal de aceleração? Confere! Todo mundo gosta de um interruptor de luz? Confere! Eletricidade? Confere! Muita eletricidade! Confere! Agora esse cara tá carregado! Agora vai! Vá destruir! Aureola! Vá! 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 Vamos precisar de carros maiores A gente tá seguro agora, não é? Ele não sabe escalar a garagem O carro forte, perfeito Ah, eu vou ficar com o aeroporto Precisamos ir mais rápido, irmãozinho Tô no seu rastro, cara Ah, não! Cheese! Me solta, seu secador de cabelo gigante Nunca vamos conversar sobre isso Nunca! Ah, como eu esperei por esse dia Essa cidade nunca viu nada desse tipo Ainda Igualei um pouco o dia É isso aí, tá na hora de acelerar Ah, beleza, como se conseguisse Uau! O quê? É pista única até chegar em casa, irmão Parece que alguém vai ficar em segundo lugar de novo É, é isso aí Ao menos que eu faça isso Uau! Até mais, é! Plantão urgente! A cidade Hot Wheels acabou de entregar ao Chase e ao Elliot Uma garagem de acrobacias Uhul! É isso aí, cara! Isso é incrível! Uhul! Uhul! Ah, não! Perdi o controle! Eu vou morrer! Ah, eu parei! Você ouviu? Ganhamos uma garagem de acrobacias Eu sei! Esse é o nosso ano, irmão Com certeza! Sentado no banco do motorista na cidade Hot Wheels Ah, a mostarda! Eu tinha até escrito um bilhete Não acredito que a gente ganhou nossa própria garagem de acrobacias Você ouviu isso? Não, não ouvi nada Só consigo pensar em todas as acrobacias que eu vou fazer Ah, não se importa se eu começar, né? Ah, Bobo Marek O que foi aquilo? Bolhas, irmão Bolhas! Ah, acho que temos que investigar Dragão robô? Sério? Como se um robô de Rex não fosse o bastante Espera aí, a gente pode pegar essa feira robótica Quem tá comigo? Pessoas da cidade de Hot Wheels Vamos ajudar o Chase e o Elliot A derrubar esse dragão robô juntos Ah, não esperava por essa Vocês serão esmagados Mais bravo Deixa comigo, eu mesma vou pegar ele Tá bom, beleza, vai pegá-lo Vai, vai, vai Não, não, não Vai, vai, vai Não, não, não Ah, eu tenho esse dispositivo aqui Visão do robô Não, 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 não Não, 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 não Uh, certo Ah, ainda tenho que me acostumar com isso Cara, a fonte de energia dele está em três asas Aquele deve ser seu ponto fraco Coloque essa coisa pro alto Eu tenho uma ideia Elliot, você só tem uma chance pra conseguir isso O Chase parece um alvo fácil Vai, vai, vai Muito bem Não vou fazer isso de novo Tá pronto? Agora Mirando exatamente na fonte de energia O que que tá acontecendo aqui? Olha só, que legal, tô na TV Pensa um instantinho Não lembraram da bateria reserva Não era pra ter terminado assim Minhas pernas estão pegando um arzinho Estão parecendo duas pipinhas É isso Corrida de volta pra garagem de acrobacias Tomara que esteja com fome Porque vai comer poeira A única coisa que eu vou comer é sorvete Vocês não entendem por que eles continuam ganhando? Patins, é sério? Qual é a graça? Vocês não têm a menor chance contra o poder dos Hot Wheels Espera aí Tive uma ideia Ah, que foi? É de acordo com o tamanho do cérebro Esse é o seu, Shark Vou transferir o poder dos Hot Wheels O que é que pode dar errado, hein? Minhas novas criações Ah, morango Chocolate Napolitano Vamos nessa, irmãozinho Esse carro é um sonho Tomou tubarão Alimentaram esse carinha com o quê? Ei, fizemos o melhor que podíamos Vamos dar o fora daqui Acho que preciso de uma ajuda marítima Leu a minha mente, xerife É, você consegue parar essa coisa? Cuidado É hora da ação Legal Lavagem gratuita Fiquem atentos A gente só tem duas chances aqui Pensei que fossem umas vinte Tchauzinho, Jason Elliot Mais pipoca Acerta a sua barbadeira dorsal Chama atenção dele Depois o caçamos e acabamos com ele Sei não, cara Acho que posso fazer uma coisa a mais Agora, esse é o nosso destino, rapazes Vai, vai, vai Ah, fala sério Tá quente aqui Ainda bem que fico bonitão de branco Esse robô tubarão tem sensores Você vai ter que surfar nas ondas, Chase Ah, não faço qualquer coisa pelo meu irmão Carro do sorvete 1, robô tubarão zero Uh, mais e gelo Mais o quê? Nunca me devolveram Não se acostumem Esse foi só o começo Isso!